Se você quer falar um pouco, um minuto, sobre seu projeto, rapidinho... Falar para o mundo? Assim, para o mundo! Para o mundo? Para o mundo? Não, para o mundo? Não, não. Para o mundo? Se você quer falar um pouco, um pouco, um pouco, um pouco, um pouco, um pouco. A CIDADE NO BRASIL